Para acompanhar esse nosso ancho maravilhoso com creme espinafre, eu escolhi essa farofa de costela da Cantagalo. É a melhor farofa do mercado, eu amo. Vamos colocar aqui na nossa tábua, do ladinho. E para deixar essa carne mais gostosa ainda, nosso creme espinafre quentinho. Eu gosto de fazer a lombriga, viu gente? Vamos colocar em cima da nossa carne. Não tem como ficar ruim. Creme espinafre cheio de queijo, ancho e farofa Cantagalo. Espero que vocês tenham gostado desse prato.